A emissão de passaportes está suspensa, viu? Está suspensa a emissão de passaporte. O motivo é a falta de recursos financeiros para a confecção do documento. A reportagem é do Israel Espínola. Desde o dia 19 de novembro que a emissão de passaportes estão suspensas em todo o território nacional. A Polícia Federal publicou em nota onde explica que a medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. Para emitir um passaporte, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. No caso do documento de emergência, a taxa sobe para R$ 334,42. A emissão de passaportes aqui em Três Lagos é neste poço da Polícia Federal, localizado no shopping. Por dia, são emitidos 10 passaportes. Com a suspensão já passando dos cinco dias, mais de 50 passaportes estão na fila aguardando a confecção. E segundo a nota emitida pelo órgão, não há uma previsão de quando o serviço se normalizará. Em Três Lagos, o posto da Polícia Federal continua com o agendamento que está disponível. Apenas a emissão do passaporte de emergência está mantida. Segundo a PF, nas seguintes situações. Por motivos de saúde, trabalho ou catástrofe naturais. Nos casos de emergências, não entram os passaportes para viagens a turismo. Para a emissão dos passaportes, a pessoa deve solicitar na forma online, no endereço da Delegacia da Polícia Federal. Ou presencial. Em Três Lagos, o solicitante deve ir ao posto da PF no shopping. O agendamento está disponível no prazo de três dias. Antes da suspensão, assim que confirmada a solicitação, o passaporte era confeccionado na Casa da Moeda. E o prazo para entrega era de seis dias. De acordo com as informações da Assessoria de Imprensa da Polícia Federal, em Três Lagos, no ano de 2021, foram emitidos 1.489 passaportes. Em 2022, até o momento, já foram confeccionados 2.242 passaportes.